Eu queria... meu nome é Alessandro, eu faço parte também do NEON, do Instituto de Antologia Marxiana, ao qual eu sou esse evento. Queria também dizer que pra mim é uma honra estar mediando essa mesa, conhecendo os professores a Bíblia que eu leio, mas não tenho contato físico objetivo. Essa noite, eu acompanho a mesa. Essa noite, essa noite, eu acompanho a mesa o professor Antônio Rago Filho, professor ditoar da PUC de São Paulo, editor da revista Projeto de História, e também o professor Mário Luai, professor de Economia, na Federal Pugnense, e a professora Maria Lúcia Barroso, doutora em Serviço Social, professora da PUC de São Paulo. Vamos começar com o professor Rago, e depois o professor Lair, e o professor Maria Lúcia, e o professor da PUC. Eu só queria deixar bem claro pra vocês que eu fui convidado há poucos dias, e não estava preparado, obviamente, para vir a um congresso da importância que este congresso está tendo. particularmente com presença de pessoas que são pesquisadoras, estudiosas de Lukács, pessoas que se dedicam boa parte das suas vidas neste autor, e eu não me apresento como autor ou estudioso Lukácsiano. eu sou estudioso do marxismo e, obviamente, Lukács sempre foi uma referência pela qual eu tenho me dedicado também a estudar. Como eu sou historiador, me solicitaram para falar, obviamente, nesta mesa, sobre racionalismo, alienações, é basicamente sobre a questão de uma obra de Lukács chamada A Destruição da Razão, que em castelhano foi traduzida como Assalto à Razão, mas na verdade o título forte dela é exatamente A Destruição da Razão, porque Lukács, analisando os pensadores do irracionalismo alemão, que vai no segundo Schelling, passando por autores como Nietzsche, a quem ele considera o pioneiro da filosofia irracionalista, passando por Rosenberg e pelo próprio Hitler, ele mostra como há um caudal de produção de uma filosofia irracionalista e que ela não é inocente. Daí a sua frase famosa, que não existe filosofia inocente. As filosofias nascem num solo social. As filosofias pertencem ao nosso mundo e elas se nutrem. Elas são determinadas concretamente pelos indivíduos concretos que na sociedade, obviamente de classes, se apresentam polarizados, antagonizados por essas posições que se enfrentam. E ele basicamente dedica uma parte, que é um capítulo específico, ao que ele vai designar como Via Pruciana. E que aqui, no Brasil, o professor Carlos Nelson Coutinho, em seus trabalhos desde meados dos anos 60, e que eu lia já desde aquela época, o achava que ele era velho, senhor, você normalmente vim saber que era muito jovem na época, era espantoso, uma produção em plena ditadura militar dos anos 60, e que nós tivemos acesso, particularmente com obras sobre o realismo antigo, o realismo, o humanismo também na literatura, e aprendemos então a discutir, problematizar estas obras. E, particularmente, então, no meu caso aqui, eu vou comentar para vocês esta parte dedicada à história. Recentemente, na PUC, discutindo sobre a história da Alemanha, um autor me disse que Lucas não é historiador, então é desprezível o que ele faz. No entanto, se a gente não tiver preconceitos e ler o que ele faz de história, é algo simplesmente espantoso. É óbvio que ele tem uma formação rica na filosofia, na estética, na ética, mas é óbvio que, como bom marxista, não desprezável de forma alguma à historicidade. Porque é um dos traços ontológicos que ele praticava antes de ter a sua ontologia de ser social, a ideia de que o ser é sempre um ser singular, irrepetível, é um ser histórico, e, portanto, um ser transitório, um ser processual. Então, nesse sentido, toda a sua ideia é tentar compreender a gênese e necessidade deste nascimento de uma ideologia, como ele diz, a Alemanha se torna, nesse período de objetivação da modernidade, para a sua chegada ao ponto imperialista, ela se torna numa campeã de ideologias reacionadas. Aquilo que, posteriormente, outros autores confirmaram, Lucas, por exemplo, eu citaria dois autores. Um é Jeffrey Heff, que não sendo marxista, nega as posições da escola de Frankfurt, que diz que o nazismo foi fruto de um excesso de racionalidade, que o iluminismo produz o seu contrário, uma dialética negativa, que se produz aí um momento de irracionalidade, ou, pelo menos, de uma dominação burguesa genocida, o que é um absurdo. E o Heff, ao escrever o modernismo reacionário, quer dizer, uma cultura pré-a-cultura nazista, propriamente dita, quer dizer, vai ser um dos traços, ele mostra a importância de Lucas. Lucas, ao colocar o reacionarismo de Nietzsche, de figuras que, sem, obviamente, Nietzsche morreu em 1900, nós não podemos dizer que ele militou, mas o problema para Lucas é que não existe filosofia inocente e que ela cumpre, na realidade, funções sociais. É muito importante que, neste livro, Lucas deixa claro aquilo que é a sua metodologia. Ele propõe fazer, constantemente, a prática que era de Marx, a análise imanente de qualquer objeto, sejam objetos ideais, objetos materiais. Temos que praticar a compreensão daquilo que está objetivado na sua forma concreta, sejam formas ideais, sejam formas materiais, como esta mesa, como este microfone, são produtos da atividade humana, enquanto tais são objetivos, cumprem finalidades concretas de realização no mundo material. E você sabe que, a partir do encontro que ele tem com os manuscritos de Marx, por meio dos estudos que Lifshitz, na Rússia, fazia, para ele ficar muito claro que esta produção do trabalho, exteriorização do mundo, é a nossa produção, é a nossa produção genérica, da genericidade humana, daquilo que nos forma, como esta voz que me amplia a minha comunicação com o pessoal que está assistindo sem me ver lá em cima, qualquer pessoa que fizer uso desse microfone terá a sua voz ampliada. Ela pertence, portanto, a uma criação humana do trabalho enquanto objetivação do ser genérico e ele só o faz pela apreensão das formas singulares da vida, do conjunto dos indivíduos que produzem e reproduzem a vida material. Nesse sentido, então, ele põe uma espécie de metodologia marxiana, que seria a análise concreta, a análise interna, imanente do objeto, a determinação social pela qual a produção da historicidade está presente na ideologia. Então, a ideologia não é algo que paira, como no estalinismo, um fenômeno que fica assimipostasiado da realidade, mas há uma imanência dos nexos construtivos, de uma, portanto, reciprocidade dialética entre os elementos da vida. Então, nesse sentido, eu pego aqui partes, não poderia, obviamente, desenvolver a riqueza que ele desenvolve e poderia começar, então, dizendo que este livro, A Destruição da Razão, ele completa ou ele trabalha em plena Segunda Guerra Mundial, é concluído em 52 e publicado em 53. Então, nós estamos trabalhando com a edição, obviamente, castelhana e eu principiaria por uma ideia central que, depois da professora Lúcia Barroco, irá analisar, teoricamente, estes elementos. Mas, principalmente, a grande questão para Lucas, que é saber o seguinte, que o fascismo, diz ele, conversando com Lucas, é a atrocidade, a desumanidade de uma forma de capitalismo altamente desenvolvido. Então, essa clássica separação que se faz, às vezes, nas teorias de que o fascismo é uma coisa e o capitalismo é outra, essas dimensões que se fazem separar a filosofia de Heidegger, da sua política, como o Victor Farias mostrou muito bem em Heidegger e o nazismo. E eu citava para vocês o Hef, citei agora o Victor Farias e tem um terceiro nome que eu gostaria de citar, que comprova as teses de Lucas, não significa que sejam lucachianos, mas é óbvio que não, como o Domênico Lozurdo, que ao fazer a ideologia de guerra e pegar o solo alemão e francês e italiano, ele mostra como em Crote, ele mostra como em Rieser, ele mostra como em Heidegger. Existe a noção de que é na guerra que os indivíduos se realizam, é defendendo a sua pátria, a sua nacionalidade, que os indivíduos se tornam indivíduos de uma comunidade, de um Vauclisch. Então, nesse sentido, Lucas elabora a questão da Via Prussiana e a Via Prussiana tem origens na própria obra de Marx e de Engels. Marx e Engels, ao examinarem à própria Alemanha as possibilidades inscritas da revolução burguesa na Alemanha, eles vão examinar e chegar à conclusão que falta no solo alemão uma classe de proprietários capazes de realizar um mundo humano democrático. Então, nesse sentido, ele vai buscar em Marx, vai buscar em Engels, esta dimensão daquilo que Marx chama de miséria alemã. E ele parte, e nós poderemos usar Leo Kefler, ele tem um trabalho sobre a história da sociedade burguesa, em que ele diz que, resumidamente, nós poderíamos dizer que o atraso alemão é uma conjugação que vem de formas especiais e particulares do modo de ser e sendo do capital, que em sua expansão universalizante, que é próprio a esse sistema, ao contrário das formas que antecedem o capital, é uma forma, portanto, que a burguesia expande continuamente os seus métodos mercantis. O Kefler diz que, assim, como a Inglaterra foi o país europeu eternamente perfeito, a Alemanha é um país eternamente inacabado. De certo modo, nós temos que tomar cuidado de que a via prussiana se prolongue até hoje, mas podemos dizer, basicamente, que a Alemanha só se uniu a partir dos anos 90, quer dizer, a década e meia para trás. Quer dizer, o povo alemão continua dividido naquelas porções da desigualdade e agora pelo capital e o capital, e o capital na sua mundialização, que aprofunda esses mecanismos de sua contraditoriedade. Então, nesse sentido, o próprio Kefler, discutindo-se, como os historiadores alemães dizem, que a tradição prussiana, advém dos cavaleiros teutônicos, da bravura desses cavaleiros teutônicos, ou da bravura dos reis prussianos, ele vai dizer que esta tradição decorre da cadeia histórica, das frustrações e irrealizações da classe burguesa. Quer dizer, o solo histórico engendra uma burguesia que ela é incapaz de criar um mundo pleno, nas suas possibilidades, obviamente, de classe, de um mundo humanista, de um mundo iluminista, de um mundo com uma radicalidade de defesa da razão. A partir desse momento, principalmente a partir dos anos 40 e na Revolução de 48 e a de março que ocorre na Prússia, nós temos esta discussão, e que Marx escreverá na nova Gazeta Renana, para mostrar esta impossibilidade e inacabamento que Léo Kefler está chamando a atenção. O outro elemento que Lukács pega, não só Marx, é também Engels, que num livro sobre as guerras camponesas na Alemanha, que ele lança em 50, de 850, ele vai dizer uma frase que é o princípio do texto de Lukács, que diz o seguinte, a burguesia alemã tem a infelicidade de chegar sempre tarde demais. Sua prosperidade coincide com o período em que a burguesia de outros países da Europa Ocidental está politicamente em declínio. Então, esta forma anacrônica da Alemanha chegar à modernidade é um modo pelo qual o próprio Engels está escrevendo. E por isso que o Lukács começa com a questão da burguesia chegar sempre atrasada, o atraso histórico alemão. E que aqui no Brasil as pessoas dão risada. Os nossos intelectuais dizem que capitalismo é sempre capitalismo e que não houve atraso, o Brasil também não padece dessas formas. Ao contrário, esta tematização da particularidade implica uma ideia de compreender que a expansão universalizante do capital se dá sempre pela forma do desenvolvimento desigual e conjugado. Quer dizer que, então, nesse processo de desenvolvimento desigual e conjugado, que algumas pessoas atribuem erroneamente, e o estalinismo, em especial a Trotsky, que também sustentava essa ideia para a sua Rússia, no caso alemão, o Lukács parte dessa ideia, que está presente em Marx e Engels, do desenvolvimento desigual. Daí a expressão miséria alemã para o caso alemão. Daí a expressão via russiana, que é um termo do Lênin. Para quem não sabe, Lênin foi um grande pensador. Hoje, nós pensamos de Lênin apenas como aquele Bolchevique, que só pensa naquilo, na Revolução, etc. E, ao contrário, Lênin não dá um passo à frente, sem se colocar ou colocar os problemas teóricos que ele tem que estudar para resolver. Foi assim no estudo de Hegel, foi assim também na volta ao estudo da Gazeta Renana, que ele declara que ali os marxistas teriam que discutir sobre as possibilidades históricas das classes, dos valores que se desenvolvem neste mundo. Então, quer dizer, a partir dessa problematização, eu entro rapidinho, senão a Lúcia vai ficar aflita. O que que acontece? Ele parte, portanto, dessas ideias que estão presentes na nova Gazeta Renana, onde Marx mostra que a Revolução Prussiana de Março deveria criar a monarquia funcional na ideia e a dominação da burguesia na efetividade. Bem longe de ser uma Revolução Europeia, portanto, aquilo que nós chamamos de clássica, era apenas o retardado écto, débil, de uma Revolução Europeia no país atrasado. Ao invés de estar à frente de seu século, atrasara-se mais de meio século em relação a ele. Estamos falando aqui agora do século XIX. Então, quer dizer que, esta ideia que Marx coloca precisamente, e Lucas pega essa ideia da miséria alemã, é que a burguesia está ensando enxado, ensando enxado, por uma presença junga, que são aqueles nobres, purcianos, que se modernizam, e, de outro lado, o proletariado, o artesanato, o campesinato e o proletariado emergente das cidades, que pressionam a burguesia, e ela é uma burguesia que treme, ela se adianta a seu tempo no alinhamento com a monarquia, está aí uma assembleia que se propõe, na época, e que, no final, em 5 de dezembro de 1848, o rei Guilherme IV, Frederico Guilherme IV, ele simplesmente outorga uma nova Constituição com o apoio da burguesia, para liquidar as pretensões democráticas, pequeno-burguês, ou o que seja, que poderiam nascer e a movimentação de massas. Então, a partir dessa ideia, Lucas desenvolve essa ideia via bruciana, como uma particularidade, e que aqui no Brasil foi desenvolvida pelo professor Carlos Nelson Coutinho. Então, quer dizer que, se o Lucas desenvolve esse termo em parte do Lenin, é que Lenin verifica dois movimentos, que ele chama da via americana e da via bruciana, para mostrar as diferenças históricas. E para mostrar que o movimento da via bruciana é sempre um movimento lento, vagaroso, que as forças produtivas se demoram para desenvolver, e que o processo burguês é feito sem revolução democrática burguês. Então, nesse sentido, ele abre o texto, chamando a atenção de que o destino, a tragédia do povo alemão, consiste em ter chegado demasiado tarde no processo de desenvolvimento da moderna sociedade burguesa. Todavia, diz ele, há que tomar cuidado com o sentido abstrato de tal afirmação, pois o que importa para o conhecimento histórico é o reconhecimento da realidade e sua historicidade. Uma vez que os processos históricos, diz Lucas, são extraordinariamente complexos e contraditórios, O fato de ser tardio não significa que não sairá mais do retardo. E nós já sabemos ao contrário. A Alemanha dará um salto em finais do século XIX, ultrapassando as potências que eram ultrora clássicas, para se tornar um país de desenvolvimento monopolista num setor que é o setor metalúrgico, químico, de eletricidade, o que lhe propiciará um desenvolvimento muito acelerado. Então, Lucas está dizendo não há que compreender que quem é atrasado será sempre atrasado. Vida o Brasil. Não dá para pensar que um país também terá sempre o mesmo destinação. Quer dizer, não existe os modelos teóricos, apriorísticos que a realidade se encaixa. Ao contrário, há que buscar nas contradições do desenvolvimento desigual e combinado do capital. Ora, nesse sentido, ele vai dizer o seguinte, que este período histórico que vem com as revoluções burguesas são períodos de constituição das nações. Quer dizer, que a formação da nacionalidade implica uma unidade territorial, ela implica uma luta contra a dispersão feudal, ela luta por uma cultura nacional, ela luta por uma economia, a construção de um mercado, pensem que agora, que em 1800, a Alemanha tem mais de 300 pequenos estados. Gente, eu estou falando 1800. Ela é fragmentada, ela tem dispersões territoriais e a sua burguesia padece desse nascimento. Ela padece de ser uma burguesia também fragmentada, porque dispersa em pontos pelos quais a Prússia, que é aquele famoso reino que é fundado em 1703, no século XVIII, portanto, e que vai dar os principais reis e depois os imperadores, seja Guilherme I, na unificação de 1871 da Alemanha, na França, lembre-se que eles estão em Versailles festejando a unificação após a guerra franco-prussiana, e lembre-se também que a Prússia come a Silésia, ela come Pomerânia, ela reúne os pontos territoriais que lhes interessam, aumentando o número de súditos, aumentando, portanto, o número dos seus soldados. Então, quer dizer que Lukacs tenta mostrar que, na palavra de Lênin, o grande problema nuclear do século XIX alemão, é o problema da sua unidade nacional. Como vai ser feita esta unidade? E as lutas internas que não podem ser pensadas sem os botins dos países dominantes. Ela foi palco de luta da Inglaterra, ela foi palco de luta da Suécia, da França, quer dizer que nós temos, a Alemanha não pode ser pensada isoladamente, ela já está no bojo do processo de acumulação originária e de constituição da sociedade moderna. Olha, então, nesse sentido, Lukacs tenta mostrar que isso tem a ver, a Alemanha tem a ver com o seu passado. E, por favor, não significa que se o passado engendrou um povo nazista, não significa que todo alemão seja nazista. Há que lutar contra o passadismo que existe numa trágica situação atual, que diz o na época de Lukacs, que seria pensar esse passado como inexorabilidade, como destino pelo qual o nosso Heidegger acreditava que fosse a cultura magnânima do povo alemão. Então, Lukacs vai se confrontar com essa ideia e vai tentar mostrar, então, que surge na Alemanha uma modernização, mas essa modernização promovida por um Estado controlado pelos Junkers e esses Junkers ao dominarem o Estado, eles promovem também a industrialização. Então, essa industrialização e modernização será pelo alto. Uma Constituição, portanto, que a Alemanha, como diz Lukacs, se viu convertida no imponente, impotente, conglomerado de pequenos Estados, formalmente independentes, e como tal objeto de Botin da política do mundo capitalista, das grandes monarquias absolutistas. Desfiando as determinações da totalidade histórica, Lukacs acentua que no plano ideológico, face ao destino trágico, não foi possível a emissão de um movimento humanista radical, que mesmo débil influísse de modo decisivo na formação de uma consciência nacional consciente. isso explica, na análise lucatiana, o predomínio da corrente ideológica religiosa sobre a vertente racionalista humanista. O resultado disto, diz ele, é que ao contrário do calvinismo, na Alemanha, ao se impor o luteranismo, predicou e transformou religiosamente a submissão ao absolutismo dos pequenos Estados. dando um fundo espiritual, uma base moral, ao atraso econômico, social e cultural da Alemanha. Isso significa que aquela ideia que Engels chama do lacai, mesmo do intelectual, esse que vive ao intimismo da sombra do poder, faz com que o misticismo e o racionalismo histórico emerge dessa situação. então quer dizer que a produção cultural pagará o preço por essas determinações históricas. Então ele dirá que o fator mais essencial de todos, a psicologia do súdito, do alemão médico, inclusive do intelectual, o mais presunçoso dele. Nasce assim aquela consciência de lacai, portanto de servidor, que Engels destacar em seu estudo, a atitude servil que impregna os espíritos religiosos, postura doutrinária que prega a liberdade subjetiva de cada qual, porém reza no plano da liberdade exterior a obediência aos príncipes e poderosos. Lembre-se que Lutero foi contra as guerras camponeses, por conta desta obediência e autoridade dos príncipes. Mas Lukács vai mostrar que esta dimensão leva na unidade a uma cultura que se instaura não por uma via revolucionária, mas sim reacionária, pelo alto a sangue e ferro. Quer dizer que a violência é parte desta burguesia e desta forma social dos nobres se a burguesada e da burguesia tornar-se nobre. Então, nesse sentido, ele especifica esta dimensão e eu vou resumindo isto, de que nós temos então, pelo inacabamento de classe da burguesia, nós temos um desenvolvimento retraído, gerado por esse atraso econômico-social que lhe determina uma atrofia política. Uma burguesia de acumulação industrial débil, covarde, vil, diante de um proletariado que ainda é ideológico, politicamente independente. Esta burguesia abraça a articulação salvadora com o absolutismo e a nobreza feudal, enquanto ao proletariado sem ainda consciência revolucionária, obviamente, de si, ficaria à extrema esquerda da burguesia e mesmo assim, neste enlace, o proletariado é reprimido. Todas essas considerações, pois, são vitais para se compreender por que no caminho purciano o progresso social e evolução nacional não se apoiam e empuxem mutualmente, como em França, diz Lucas, mas se se encontre em contraposição. Quer dizer, ao desenvolvimento do capitalismo, da sua modernização industrial, não corresponde à elevação dos indivíduos da classe trabalhadora camponesa num patamar civilizatório que foi encontrado em outras civilizações. Então, nesse sentido, ele, para concluir, né, Lucas dirá, na sequência do estabelecimento reacionário da unidade alemã, esse atraso se apresentou ideologicamente, sublimado e estilizado, como se precisamente aquela Alemanha estivesse chamada a superar as contradições da democracia moderna numa unidade superior. Lembre-se que Heidegger e Os acreditam nesta superioridade. Daí aquela cobrança de Marcuse para Heidegger, meu caro, você nos deve uma explicação pelo seu antidemocratismo e Heidegger continua a manter esta posição e nada melhor para você do que a fala do professor Tertulian. Então, para encerrar, diz o Lucas, em A Destruição da Razão, não é casual que o antidemocratismo se tenha constituído pela primeira vez como visão de mundo. Naquela Alemanha atrasada, nem que no período imperialista, a Alemanha tenha ocupado o primeiro lugar na função de produzir ideologias reacionadas. Porém, o decisivo é que logo a grande velocidade do desenvolvimento do capitalismo tardio, fez do Reich um Estado imperialista de primeira grandeza. Um Estado imperialista, contudo, cujas possessões coloniais e cujas esferas de interesses mostravam-se desproporcionalmente pequenas, comparadas com sua força e com as pretensões do seu capitalismo. este é o fundamento último de que a Alemanha tenha por duas vezes tentado forçar portanto uma nova divisão do mundo mediante guerras totais. E se vocês me permitirem, ele desemboca nesse argumento. Quer dizer, a Alemanha promoveu as guerras imperialistas. Então, não é aquela ideia de um homem louco, insandecido, que o alemão lhe pertence a uma estrutura psíquica, psicológica, mas é derivado deste processo da via prussiana que demarca as condições históricas do reacionalismo e que se expressa em filósofos, não todos, em músicos, não todos, e assim vai. E ele termina nesse sentido o encaminhamento das sobrevivências da miséria alemã na direção do imperialismo essencialmente reacionado decorre do fato de que, ao converter-se a Alemanha numa grande potência capitalista, a divisão colonial do mundo chegava já ao seu fim. O que fazia que a Alemanha imperialista, se queria chegar a adquirir um império colonial afinado com seu poderio econômico, só pudesse fazê-lo por meio da agressão, arrebatando a outros suas colônias. Isto fez nascer na Alemanha um imperialismo especialmente voraz, agressivo, ávido de botim, que pressionava de um modo veemente, implacável, na direção de uma nova divisão das colônias e das esferas de influência. Muito obrigado. Um minuto, que a professora vai ser para o Brasil. Agora que ele ia falar. Agora que ele ia falar. Agora que ele ia falar. A gente também queria anunciar aqui o que vai acontecer na semana que vem, dia 24 e dia 27 de agosto, a sétima semana de Relações Internacionais, que vai para o estudante. Todos estão convidados. E também a gente queria precisar agradecer a gente que precisava também ao professor Rabel e também ao professor Dyer. Eu tenho aceitado o nosso convite na última hora, assim que se puder alguém até aqui. Inclusive o professor Rabel tinha uma banca hoje, participou da banca, enfim, está aqui. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu quero dar os parabéns para a organização desse evento, que eu considero, todos consideram, da maior importância. Quando eu fui convidada, eu fiquei muito emocionada e honrada, quero dizer isso, para a organização, para o Marcos Euronho, de estar participando dessa comemoração a um filósofo tão importante e de estar compartilhando com pensadores tão importantes como os que estão aqui sentados à minha frente. Então, realmente, para mim, é uma grande honra estar aqui nessa mesa hoje. Eu quero também dizer que eu estou muito feliz de ver essa plateia, esse público, não é? Com tantos jovens, eu vi com surpresa, eu não sabia que ia haver apresentação de trabalhos aqui. Eu achei que eram só as palestras. E fiquei surpresa de ver a quantidade de trabalhos apresentados também sobre Lucate, eu achei fantástico. E a presença de tantos jovens, nada contra os mais velhos, porque, inclusive, me excluiria também, não é? Mas, por que eu acho isso importante? Porque é o futuro, não é? São vocês que vão dar prosseguimento a esse pensamento, a essa reflexão. Então, eu acho, fico muito feliz de ver o interesse de vocês. O Ivo Tonê, hoje, começava a fala dele dizendo que ele se revelou contra a organização e não aceitou o tema, não é? Eu não sabia da decisão dele, se não tivesse revelado também. Eu teria um pouco mais de força para tomar uma decisão coletiva. Como eu me vi sozinha, eu falei para o Marcos, o meu tema, na verdade, de estudo é o tema da ética, não é? Então, ele falou, mas ele disse, não, mas a mesa é sobre o irracionalismo. E aí eu falei, bom, então eu não vou, se está decidido isso pela maioria, se a organização decidiu assim, eu vou, vou então acatar. Então, eu vou falar sobre o irracionalismo. Eu vou apresentar alguns elementos para a reflexão sobre a contribuição do Lucate sobre essa questão do irracionalismo em seu vínculo com a questão do fascismo conforme ele trabalha na destruição da razão, mas não só, porque essa discussão do irracionalismo, ela já está posta, não com a profundidade que ele põe nesse livro, mas desde o texto da decadência, Marcos, o problema da decadência ideológica. É que eu falo um pouco baixo, não é? Está dando? Bom, então eu estou considerando que Lucate tem um enquebrantado compromisso com a realização do socialismo, e uma incorporação do pensamento de Marx que é muito peculiar, e que nessa incorporação do pensamento de Marx, nesse compromisso dele político, existe um norte, que é uma teleologia emancipatória. E que essa teleologia emancipatória, esse ideal emancipatório, se apresentou ao longo de sua trajetória, de diferentes formas, a partir do seu amadurecimento intelectual e de sua praxis sociopolítica. Assumidamente herdeiro da tradição filosófica clássica, Lukács manteve um diálogo constante com grandes pensadores como Aristóteles, Hegel, Goethe, o que marcou a sua formação marxista e a sua concepção rigorosamente universalista da história e do marxismo. Sua compreensão, larga e profunda do pensamento de Marx, encontrou em suas obras derradeiras, a estética e a ontologia do ser social, a sistematização mais elaborada de suas ideias emancipatórias. Através da explicitação da genericidade humana, ontologicamente mediada por lutas sociais concretas e das atividades que permitem ao indivíduo ascender a consciência humano-genérica, a ciência e a arte. Para tal, Lukács desenvolveu uma extensa sistematização crítica das formas de ser e de pensar que limitam e impedem essa consciência, as determinações postas pela divisão social do trabalho capitalista, os processos de alienação, as necessidades da vida cotidiana, as representações ideológicas. O conjunto da crítica contida nas obras de Lukács permite identificar a presença de certos temas que vieram se apresentando ao longo de sua investigação, dentre eles o do irracionalismo, que permeou grande parte do seu empenho em realizar a crítica radical a todas as formas de pensar que se opõem à razão ontológica em função, uma função sócio-histórica que ele concebia como sendo responsabilidade de todo intelectual marxista que leva a sério seu compromisso de classe e o seu lugar no desenvolvimento da humanidade. A crítica do irracionalismo, perceptível em Marx e o problema da devadência ideológica de 1938 e objetivado na destruição da razão, finalizado em 1950 e publicado em 1954, desvelou importantes fenômenos políticos e ideológicos. A decadência ideológica da burguesia, que foi explicitada em sua gênese e em seus desloubramentos no processo de emergência e de crise do capitalismo europeu nos marcos da Revolução Francesa, burguesa, e da crise de 1830 e 1848, a apologia indireta do capitalismo, revelada em sua análise do irracionalismo na cultura europeia e alemã e sua relação com o nazifascismo. Lukács apreende os fenômenos em sua concretude, enquanto fenômenos próprios de um momento histórico particular e como parte constitutiva de tendências históricas universais. Isso supõe tratar o irracionalismo e o nazifascismo como fenômenos socialmente determinados e a reconstrução do seu processo de constituição histórica em sua gênese e em seu desenvolvimento, de modo a revelar as suas conexões e mediações mais íntimas em seu constante movimento, tecido entre a particularidade e a totalidade histórica. Tendo como referência ao histórico as conquistas realizadas pela Revolução Burguesa em sua relação com o desenvolvimento humano e os seus limites objetivos inerentes à produção e reprodução das relações sociais capitalistas, a crítica de Lukács apóia-se em dois grandes eixos teóricos-metodológicos, que, reproduzindo o movimento constitutivo do ser social burguês, apanha as potencialidades postas à razão moderna e os seus limites, assinalando as suas determinações históricas e essenciais, oriunda dos limites objetivos postos pelo desenvolvimento da divisão social do trabalho, pela dominação ideológica e pela reificação na etapa do capitalismo monopolista. A partir de Marx, Lukács considera que a sociedade burguesa é uma etapa histórica que, ao contrário das sociedades precedentes, socializou as relações sociais. de forma que o ser social pode ser apreendido como um ser específico, possibilitando aos homens a sua consciência de sujeitos da história. A razão moderna, portanto, é uma expressão dessas conquistas e possibilidades, o que inclui no plano cultural os pensadores iluministas, os representantes da economia política inglesa, da filosofia clássica alemã e, no plano sociopolítico, o socialismo utópico e o conjunto dos movimentos socialistas e dos agentes revolucionários. Marx se coloca, nesses termos, como herdeiro deste patrimônio cultural e político que ele colocou em novos patamares. Lukács assinala que a crise político-econômica que permeou a segunda metade do século XIX, entre 1830 e 1848, expressa um decisivo confronto de classe que se objetiva nas insurreções proletárias de 1848 e em sua repressão pela burguesia, aliada à nobreza. Esse marco assinalou uma inflexão idólica que circunscreveu o espaço sociopolítico da burguesia, revelando o seu caráter de classe e a sua dominação e determinando os rumos políticos e ideológicos do pensamento burguês. A partir desta crise, deste marco, os ideólogos burgueses abandonaram a crítica à valorização da razão e do humanismo, passando a combater o marxismo, o movimento operário e a perspectiva de revolução, valendo ideologicamente de teorias e ideias românticas restauradoras para justificar e conservar a ordem social. é no interior dessas determinações sócio-históricas que explicitam as raízes do racionalismo moderno e das formas de alienação que se manifestam através da reificação, a dinâmica da revolução é no interior dessas determinações sócio-históricas que se explicitam para Lukács as raízes do racionalismo e também aliadas às formas de reificação que se manifestam a questão da reificação. A dinâmica da revolução das relações sociais capitalistas processa contraditoriamente duas possibilidades ao mesmo tempo que essa dinâmica possibilitou com a emergência do capitalismo que vem um processo desde o Renascimento a construção dessa cultura progressista ao mesmo tempo com o seu desenvolvimento essas possibilidades são gestadas possibilitando um outro movimento de negação. Então, contraditoriamente coloca-se a possibilidade de uma apreensão crítica dessa dinâmica mas também o seu ocultamento e a sua coisificação. fundados na divisão social do trabalho e na exploração do trabalho baseado na propriedade privada dos meios de produção e da riqueza socialmente produzida os mecanismos objetivos de ocultamento da realidade contribuem para o bloqueio da crítica e para uma limitação do conhecimento ontológico. ou seja, as razões determinantes do irracionalismo não são só político-ideológicas existem razões essenciais que são postas pela divisão social do trabalho pela exploração do trabalho pela própria dinâmica de produção e reprodução das relações capitalistas. Como Lucas observa o desenvolvimento da divisão social do trabalho e sua crescente especialização e segmentação do conhecimento concorre para o isolamento das atividades teóricas e para a fragmentação das ciências limitando a razão dialética limitando a objetividade teórica separando idealmente teoria e praxis realizando uma cisão entre o intelecto e as objetivações sociais com o fetismo geral que perpassa no capitalismo monopolista pelo conjunto das relações sociais como diz o Lucas que aparece aos observadores enganados pela miragem superficial da realidade social como coisas a realidade tende a ser tomada em sua aparência fragmentada restringindo as possibilidades de compreensão dos processos sociais que aparecem em sua imediaticidade ocultando as contradições as mediações que estão postas na essência desses processos o irracionalismo então definido em função tanto da decadência intelectual e política posta a partir deste marco de 1848 como das condições objetivas postas pelas relações sociais capitalistas tendo como principais características o irracionalismo a negação das contradições sociais a subjetivação da história a justificação direta ou indireta da sociabilidade burguesa a incapacidade ou a limitação para apreender a essência da realidade e a sua objetividade e suas mediações e a reprodução de uma forma de pensar que acaba concebendo as contradições como antinomias insolúmens em destruição da razão a partir de um extenso estudo da cultura europeia e alemã que incluiu a análise da gênese e do desenvolvimento do capitalismo alemão conforme o rago também explicou e das particularidades da unificação alemã com suas relações de classe sua cultura sociopolítica e religiosa Lukács investigou as fontes das teorias e das ideias que influenciaram a ideologia nazifascista para ele uma série de condições socioeconômicas e ideopolíticas gestadas em um longo processo tornaram viável o desenvolvimento de um pensamento filosófico e científico de bases irracionalistas e a incorporação de teorias e tendências racistas e discriminatórias que foram absorvidas e reformuladas pelos ideólogos nazifascistas em seu projeto de dominação ideológica Teorias racistas vinham se desenvolvendo na Europa desde o século XIX na oposição ideológica da nobreza feudal às conquistas da revolução burguesa Por exemplo teorias como a de Gobineau eu vou agora até sintetizar o que eu ia falar porque ainda tem muita coisa que é um dos teóricos fundadores da teoria racista com seu ensaio sobre a desigualdade das raças humanas que defendia o racismo como uma categoria central para a explicação da história classificando as diferentes raças para afirmar a superioridade racial e moral da cultura da raça aliana Para se converter em ideologia a teoria racista precisou passar por um despojamento dos seus elementos feudais e se apresentar como uma roupagem moderna de acordo com os pressupostos da cientificidade capitalista As ideias por exemplo de um nombroso que afirmava a origem inata da criminalidade precisavam ser mais fundamentadas e é nessa etapa que se desenvolve o darwinismo social e o reducionismo biológico que são incorporações e simplificações das ideias por exemplo de Darwin para afirmar cientificamente pseudo-cientificamente diferenças sociais com base em dados supostamente supostamente buscados em determinações biológicas então Lucati vai discutir isso afirmando a importância de Darwin e trazendo toda uma discussão de como que esta incorporação é feita a partir das ciências sociais e como para isso foi fundamental que as ciências sociais se dividissem em ciências fragmentadas e isoladas da economia política para que então precisassem buscar a sua base de fundamentação em teorias evolucionistas já que não tinham uma base de fundamentação estavam desligadas como eram na origem não é a ciência vinculada à economia política etc e com conte como que a ciência social positivista passa a tomar essa direção e ele recupera toda essa história para dizer como que a ciência social então se empobreceu e que isso não tem a ver com o pensamento de Darwin mas com uma simplificação e na verdade o que a sociologia faz nesses termos é fazer desaparecer o historicismo as categorias econômicas a luta de classes e na verdade transforma a opressão a desigualdade e a exploração em dados naturais com isso o Lucas observa que a incorporação de teorias racistas discriminatórias expressa uma crise sociocultural mais ampla assinalada ideologicamente pela recusa de ideais democráticos pela recusa da ideia de progresso da confiança da razão e do humanismo que vinha nesse nessa crise nessa decadência ideológica da burguesia da burguesia que ele vem assinalando nessa análise histórica que ele faz e que a afirmação que é feita por essas teorias racistas ela explicita bem claramente essa negação do humanismo que pra ele tem um outro sentido é o humanismo socialista mas que nem o humanismo nos marcos da sociedade burguesa essas teorias no sentido das conquistas humano-genéricas que vinham que na emergência da sociedade burguesa a burguesia como portadora de valores universais tinha resgatado a partir dessa decadência a reação conservadora que é eliminar da história então ela ela tem sistematicamente feito isso Lukács então tem essa importante crítica e quando ele não abandona nas suas obras de maturidade a crítica do racionalismo ao contrário ele amplia então